Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe um suco maravilhoso pra vocês, um suco para limpar o fígado, gordura no fígado Ele também é excelente para anemia, pois é rico em ferro, muito nutritivo, auxilia aí pra ajudar a aumentar a sua imunidade Então, você precisa fazer esse suco. Se inscreve no canal, deixa o like e bora pra receita! Então gente, para essa receita vamos usar 4 ingredientes. O primeiro é o gengibre, vamos utilizar também 2 cenouras, vamos utilizar 1 beterraba e meio maço de salsinha, isso mesmo Então gente, o primeiro ingrediente dessa receita é o gengibre. Vamos usar um bom pedaço de gengibre O gengibre é antioxidante e ele é anti-inflamatório. Ajuda prevenindo e tratando doenças como pressão alta, refluxo e gastrite Então, vou descascar aqui um pedaço de gengibre, mais ou menos 50 gramas e vou cortar em rodalhinhas e deixar reservado Vamos também usar 2 cenouras. A cenoura é rica em vitaminas e minerais, seu principal benefício é sobre o fígado, pois ajuda a eliminar o excesso de gordura e também reduz o colesterol Vou utilizar 2 cenouras cortadas em rodalhinhas descascadas para essa receita Se você é novo por aqui, eu te convido para você se inscrever. É de graça e é muito fácil Clica nesse botãozinho aí, inscreva-se, toca do lado no sininho, ative o sininho de notificações e clica na palavra toda Assim você recebe todos os vídeos em primeira mão Não esquece de deixar o seu comentário e deixar também sugestão de receitas que você quer ver aqui no canal O próximo ingrediente da nossa receita é a beterraba Ela facilita a circulação do sangue, controla a pressão arterial, combate a anemia, pois é rica em ferro Fortalece o sistema imune, protege o sistema nervoso, é excelente para o coração Gente, a beterraba também é maravilhosa, então esse suco é rico, é nutritivo, cheio de nutrientes e vitaminas Vou utilizar uma beterraba sem casca cortada em cubinhos para essa receita Vamos utilizar também a salsa, ou conhecida como salsinha Ela possui propriedades diuréticas, ela é antidiabética, ajuda nos tratamentos renais Infecções urinárias, pedra no rim, pressão alta e fortalece o sistema imune Olha só gente, que ingrediente maravilhoso para o nosso suco Então já cortei tudo, está tudo bem higienizado, lavadinho Vamos preparar agora o nosso suco Então, no liquidificador eu vou começar acrescentando aqui as duas cenouras Vou acrescentar a beterraba E vou colocar gente, 500 ml de água, tá? E também vou adicionar aí já o gengibre Coloco 500 ml de água gelada Coloco as rodelinhas de gengibre Vou triturar no liquidificador Deixa eu bater aí por uns dois minutinhos E já vou adicionar a salsinha Meio maço de salsinha Pronto Coloco a salsinha, deixa eu bater, deixa eu triturar mais um pouquinho E aí agora vou peneirar Gente, é só peneirar o suco Você pode adoçar com mel ou com o açúcar da sua preferência Esse suco, gente, é excelente para tirar gordura no fígado Ajuda nos rins, o funcionamento do organismo Fortalece, ajuda o coração, tá bom, gente? Olha só, e agora eu vou dar uma dica para vocês Gente, esse suco fica maravilhoso Para você tomar pela manhã, todos os dias Vai fazer uma limpeza no seu organismo Se você quiser utilizar esse suco assim, gente, já é maravilhoso Mas você também pode utilizar ele colocando uma banana Ele vai ficar como vitamina Olha só esse resultado Então você pode tomar pela manhã Em vez de você sair em jejum Toma esse suco maravilhoso aí, ó Gente, vai potencializar, ajudar a sua imunidade Vai ajudar a sua saúde Vai fortalecer o seu sistema imune Então, gente, é um suco maravilhoso Já compartilha, porque informação boa a gente compartilha Espero que vocês tenham gostado Que Deus abençoe cada um de vocês E até o próximo vídeo